Bom dia, começando mais um vlog de rotina aqui no canal. E olha quem tá sem fralda ali, começando o desfraude. Na verdade, já iniciamos, né? Viemos aqui na obra trazer café pro João, né filha? Ontem encontramos uma cobra. Você, o papai e o João? Cadê a cobra? Ali, ali, ali. Ah, a cobra, menina, estava nos blocos ali, ó. Que agora é tempo de calor, né filha? Tá com o seu neném? Calor não adianta. Trouxe um lanchinho aqui pra café da manhã pro João. Essa mãe já cansou de carregar o neném? Deixa eu me sentar aqui com você então. Vamos sentar aqui. Ah, meu Deus, o neném vai sentar no outro bloco? Que delícia, mãe. O que aconteceu com a cara do seu neném? Riscou tudo a cara do neném? Hein, amor? Tá tudo riscado. Bom, é que aqui a Isabela tá tendo bastante infância. É a borboleta. Ó a borboleta, cadê? Aqui. Ó ela aqui. Ai, meu Deus. Ó ela lá. A borboleta lá. Olha, filha. Olha lá, meninas, a borboleta que a Isabela achou. Olha a outra lá embaixo, ó. Tem bastante borboleta. A Isabela agora vai fazer o que, amor? Hã? Chichinho. No pinico? No pinico. É. No pinico, no papá. Fala, desfraude, titias. Chichinho, no papá. Fala, eu sou mocinha agora. Eu sou mocinha. O que você vai fazer depois que fazer o xixi? Lavar? É que tá bom. Lavar as mãos. Lavar as mãos. Então tá bom. Vou lá no banheiro. No banheiro. Já iniciei o vídeo, indo na obra, falando com o João. Tô aqui lavando um pouquinho de louça. Tem roupa na máquina também, que eu já iniciei. E o desfraude da Isabela, que eu compartilhei um pouco ali com vocês, né? Um nascer. A gente iniciou, como eu já falei em outros vídeos. E assim, a gente tá lavando bem aos pouquinhos mesmo. Ela tá pedindo já pra fazer xixi, né? Ela já se comunica. Ela tem dois anos e pouquinho. Ela fala bem. Só que ela ainda, quando ela pede pra fazer xixi... Tô lavando louça, tá? Quando ela pede, ela já fez, né? Então ela tem que aprender o momento de fazer xixi, né? De segurar. Mas isso é aos pouquinhos e com o tempo, né, meninas? Agora eu vou lavar um pouquinho só da louça aqui. Pra ir adiantando e escorrendo. Que quando a gente tá sozinha, a gente lava um pouquinho. Espera secar e guarda. Lava outro pouquinho, né? A gente vai fazendo dessa forma. Pra liberar um pouquinho aqui a pia. E vou começar o nosso almoço. Já tá perto da hora do almoço. Já programei vídeo também pra vocês no canal. Eu já acordei bem mais cedinho. A gente conseguiu editar o vídeo na hora que meu marido saiu pra trabalhar. Na hora que eu acordei era umas 6h10, mais ou menos. Daí eu levantei pra já poder adiantar, né, meninas? Então agora eu vou cuidar aqui. E já vou ver o que eu vou preparar ali pra almoçar. E como vocês tão vendo ali, tem duas geladeiras, né? Que vocês sabem que já vem da outra casa duas geladeiras. E até é bom a gente ter duas. Por quê, menina? Então a gente veio morar aqui. A gente veio curtir. A dele tava bem velhinha, né? Então depois que a gente se mudar pra nossa casa, a gente não vai mais poder ter duas geladeiras, né? E daí uma vai ficar aqui com ele. E a outra vai ser nossa na nossa casinha. Roupa na máquina. E tenho que limpar o meu hack. Uma das metas do dia de hoje é lavar a roupa que já tá na máquina. Aproveitar muito a Isabela, porque uma das minhas prioridades é ficar com a Isabela e com o meu marido, assim, sabe? Caso a gente vai cuidando depois. Claro, a gente não abandona. Mas a atenção total é pra ela, né? Pra ela, pro Marcos também, quando a gente tá junto. A não ser que a gente precise, tenha um compromisso, tenha cuidado. Aí a gente vai se ajudando. Tô procurando não colocar muitas metas. Outra dica é não colocar muitas metas pro seu dia. Porque às vezes quando a gente coloca 50 metas pro dia, a gente acaba que não consegue cumprir todas. E o que a gente faz? A gente se frustra, né, meninas? A gente fica chateada com a gente. Por que a gente não fez mais? Mas é como eu falei, a gente tem que dar valor pro que realmente tem valor, né? Aqui, meninas, já tô fritando a linguiça, ó. Vou fazer essas linguiças frescas. Daí já coloquei a fritar. O arroz aqui também já tá quase secando, ó. Tá vendo? Só tem um pouquinho aqui do ladinho de água. Mas daqui a pouco já tá pronto. Vou até abaixar um pouco o fogo. E aqui eu piquei o chuchu. Tinha três chuchu. Piquei eles. E separei os alhinhos. Olha só o tamaninho do meu dente de óleo. Já tá bem no final. Eu tenho que fazer... Fazer a feira, né? Comprar. Daí vou refogar aqui o chuchu. E vai ser arroz, feijão, a linguiça fresca e o chuchuzinho, né? Vou colocar salsinha pra finalizar. Enquanto eu tava picando ali o chuchu, olha só. Um pouquinho a gente vira e já começa a queimar, né? Mas essas crostinhas já dão um sabor, né? Só não pode tá queimando, né, meninas? Mas eu gosto bastante. Vou deixar ela fritar bem aqui. O feijão eu já tenho cozido. Daí vou só temperar. Já separei ali a panelinha, ó. Vou temperar o feijão. A minha ideia hoje era fazer um estrogonofe. Mas eu resolvi fazer essa linguiçinha mesmo. E eu cortei, ó, na tesoura. Eu deixo uma tesoura na cozinha que às vezes facilita tanto cortar a carne. Mas enfim, meu marido e meu tio acham uma graça. Mas é assim que eu faço. Finalizei aqui, ó, a linguiçinha. Fritei ela bonitinha. Normalmente eu finalizo com chimichurri também. Eu gosto bastante, mas não tem. Então, né? E aqui, meninas, o chuchu. Olha só, já tá refogadinho. Agora eu vou fazer o quê? Só colocar a salsinha também. Já coloquei o sal. A salsinha eu deixo congeladinha. Ó, eu pico ela, né? Higienizo tudo. Pico e deixo congeladinha. E daí me facilita muito, ó. Aí um potinho até que grande. Aí fica ali no congelador e dura um tempão. Na verdade a gente usa, assim, uma semana, né? Mas se você deixar ali, vai que vai. Eu costumo não deixar mais que uma semana pra não perder muito o cheirinho, né? Pra ela ficar novinha. Se não acaba que esse tira e coloca na geladeira, ela vai ficando mais velhinha, né? E salsinha é um negócio bom. Dá aquele sabor especial em tudo que a gente faz, né? Seja legumes, carne, frango, algum molho. Finaliza com salsinha. Amo salsinha. Coentra, não sou muito chegada não. Mas salsinha, adoro. Então agora é só colocar a salsinha mesmo. Paguei o fogo e pronto. Almoço finalizado, ó. Coloquei aqui o meu prato. Comida bem fresquinha. E aqui o prato da Isabela. A carninha dela eu ainda vou picar, tá bom? Ó, tá bem cheiroso. E agora é só aproveitar, né? A melhor hora do dia, que é a hora do almoço, né? A hora de comer. Ó, eu já coloquei ela na cadeirinha e arrumei a mesa. Ó, eu já coloquei ela na cadeirinha e arrumei a mesa. Meninas, lavei louça. Acabei de voltar da obra que eu lavei aqui. Foi lá falar um pouquinho com o João, né? Se precisava de alguma coisa. A gente sempre tá por lá falando com ele. E tem mais louças correndo, ó. Umas quatro panelas aqui. É o sapato. Isabela tá aqui, ó. Ajuda ela a recolher. Olha a bagunça que ela fez aqui. Né, Isabela? Você tava lá falando com o João? O que que você fez? O que que você aprontou lá? Meninas, ela pisou onde o João tava fazendo. Amassou tudo lá. Eu peguei a pazinha e tentei ajeitar. Querendo colocar o sapato? Não serve mais esse, amor. Vou trocar a roupinha dela. Que acabou que ela... Ela tá avisando. Mamãe, fiz sissi. Quando... Mas quando fez... Quando avisa é porque já fez, né? Vamos lá trocar. Troquei aqui a roupa dela. Ajudei ela a guardar os brinquedos. Que agora é assim, né, filha? Tem que aprender a ir guardando. Vamos colocar aqui. Pronto. Aí fica aqui no cantinho dela, em cima dessa mesa, no canto da sala. Agora ela quer um lanchinho, vou dar pra ela. Vamos lavar a mão, então, né? Vem. Bom, meninas, eu tô aos pouquinhos, né? Tentando. Olha aqui. Esfrega a mãozinha. Ó. Esfrega a mãozinha. Ajuda, mamãe. Aos pouquinhos. Tentando desfraldar. Realmente não é fácil. Ela fez agora há pouco. Isso, esfrega assim, ó. Aí eu deixei um pouquinho, né? Porque como eu falei, ela tá avisando só depois que faz. Aí troquei a roupa. Ela fez só um pouquinho no pinico, né, filha? É. É. Quando ela pediu, eu coloquei. Rapidão, né? Rapidão. Rapidão. Mas só foi um pouquinho mesmo. Tô aqui comendo uma maçã. Coloquei no pratinho dela. E a boquinha dela tá suja assim, que ela acabou de comer um danone. Daí agora eu dei uma fruta, né? Pra ir balanceando. Se vocês escutarem o barulho, o tio tá mexendo com coisa de caminhão, tá? Eu vou fazer uma farinha de milho com leite pra mim. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Daí eu sempre faço. Fechei ali a porta pra não dar tanta conversa, mas homem não adianta, né? Quando se junta uma renca, falam de mulher, mas é tipo no mesmo grupo, sabe? Vou colocar um pouquinho só de açúcar. A Isabela tá empolgada, meninas, que a minha mãe, ela arrumou a minha bicicleta. Na verdade, a gente achou que a bicicleta tava quebrada, mas foi só coisa do pneu, né? Porque a minha mãe, ela quer fazer exercício físico. Olha eu aprontando aqui. E eu quero também. Só que eu prefiro andar de bicicleta. Então a gente vai sair a pedalar junto, né? Em qualquer dia desses. Aí, o que que acontece? A Isabela tá empolgada pra ir junto também. Mas os dias que a gente for, já é de noite. Quando a mãe sai do trabalho, né? Então, pronto, ó. Já finalizei aqui o lanche, que é bem rapidinho. Gosto bastante de comer essa farinha de milho assim. No leite, porque, nossa, fica tão crocante. Quem gosta de leite, né? O meu marido, ele faz a mesma coisa, mas no café. Adoço um pouquinho o leite, se você não gostar de leite doce, né? Faz só com a farinha mesmo. Marcos faz no café, eu gosto também. Mais um leitinho gelado. Que é uma coisa que a Isabela gosta também, de leite gelado. O vídeo tá bem aleatório já. O que que é isso daqui, ó? Isso é coentro, cheira pra você ver. Coentro? Espinhudo assim? É, coentão. Meu, nunca vi isso, não. Coentrão. Amanhã tem que colher, né? Amanhã será que a coisa vem? Senão eu mesmo colho, é. Senão eu mesmo colho. Amanhã. Fazer a colheita aqui do feijãozinho. Ele já tá... Já tá bom de colher, ó. Já tá bom de colher, ó. Dá joia. Dá joia. E eu tô aqui olhando os feijões que eu ia colher hoje, mas o tio falou que era pra esperar secar, que choveu. Cuidar pra não pisar nas coisas. Cruzar o mar de feijão de corda. Eita! Olha a bómbora, filha! Passa a mão nela, igual o vovô tá fazendo. Passa a mão. Olha lá. Olha o outro aí no seu pé. Olha os tomates, filha. Cole tomate... Olha o cheiro, tio. É diferente, né? Que cheiro bom! Olha lá a bómbora bonita. É a bómbora. A bómbora. O vovô colheu o tomate... Colheu o... Olha que bonita. Eu também banho. Banho gostoso. Que coco gostoso. Lembrei agora que eu não limpei o rack, né, filha? Por quê? Porque eu fiquei com o meu amor. Lá vendo a plantação. É. Curtindo um pouco pra vovó também. Dá tchau. Fala tchau. Até o próximo vídeo, fala. Fala beijo. Beijo. Fala 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 beijo.